Eu só quero que ela compreenda que eu não quero ser grande cachaceiro Mesmo assim eu chamei um companheiro pra beber uma pinha numa venda Nos meus olhos botei mais uma venda Disse assim vou beber e é desse jeito Já que ela não dá mais no meu leito Vou beber e dormir no meu colchão que uma dose de cana com limão Alivie a saudade do meu peito A saudade que tenho só piora que eu padeço de dor e agonias E sofrimento demais faz alguns dias que eu não sei onde está minha senhora A mulher que eu tinha foi embora começou a amar outro sujeito E eu fiquei tão carente de um jeito que só falta morrer na solidão Uma dose de cana com limão alivia a saudade do meu peito A saudade tá quase me acabando eu não posso mais com esta saudade Certo dia cheguei numa cidade viadona na frente passeando Foi ali que eu fiquei me acabando Fiquei triste sem falta de respeito Não queria beber mas é o jeito Que eu não tenho mais outra solução Uma dose de cana com limão alivia a saudade do meu peito Fiquei triste sem falta de cana com limão alivia a saudade do meu peito Fiquei triste sem falta de cana com limão alivia a saudade do meu peito Fiquei triste sem falta de cana com limão alivia a saudade do meu peito Fiquei triste sem falta de cana com limão alivia a saudade do meu peito Eu não posso ser feliz Como aquele provérbio que se diz Deus escreve o correto em minhas tortas Eu irei fechar todas as portas Pra tracar a saída do meu leito Que a saudade que eu sinto Só tem jeito se botar outra dama no colchão Uma dose de cama com limão Alivia a saudade do meu peito Eu já fiz o convite para ela Ao invés de um sim, me deu um não Doeu muito, foi no meu coração Por não ter o aceito da donzela Hoje em dia a saudade me atropela Tô sofrendo, colega, de um jeito Nunca mais se deitou onde eu me deito Foi por isso que dói no coração E uma dose de cama com limão Alivia a saudade do meu peito É, poeta